Só que não, né? Carnaval suspenso. Agora, aliás, esse foi o... O que aconteceu, Sheila? Vai explodir esse computador à minha frente, juro. Ele já acendeu todas as luzes, todas as cores. Gente, é sério esse computador. Alguém preparou uma piadinha pra mim. Ele morre, né? O computador, é. Ele tá na UTI, esse computador. Daqui a pouco ele volta. Parou. Que loucura, gente. É carnaval! É fantasia o clima de carnaval. Ô, Sheila, eu tava dizendo...